Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Amigo Assim, Aladdin e Gênio, do Iron Master. E eu tô bem curioso pra essa música, recentemente eu vi o filme do Aladdin, não o primeiro lá, o desenho. Eu vi o que é live action e, claro, não é exatamente a mesma coisa lá que o primeiro filme, que era o desenho. Mas ainda assim tem bastante coisa lá do desenho original, então eu tô meio com a história ainda mais recente, sabe? Eu também tô bem curioso, porque eu já escutei recentemente umas duas ou três músicas sobre o Jafar. Inclusive, mais tarde aqui no canal, vai sair mais uma música, um vídeo que eu vou reagir, mais uma música do Jafar. E na minha música favorita de música geek, que é Villains da Mystery, tem o Jafar também, adoro a parte desse personagem. Então, assim, eu tô muito, como pode ser, ligado ao filme de Aladdin, sabe? Recentemente. Recentemente, eu digo, nesses últimos dois, três meses, por aí. Então, eu tô bem curioso pra ver como é que eu vou desenvolver essa música e achei interessante que o título da música é Amigo Assim. Não é uma música sobre o filme do Aladdin, sim uma música sobre o Aladdin e o gênio. Achei interessante essa ideia, justamente, de fazer uma música sobre a amizade que eles desenvolvem ao longo do filme. Mas, antes da continuidade do vídeo, peço por aqui, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem seis vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga pro canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já! Oh, grande amo, mestre da maldade, vou cobrir meu voto e fazer suas vontades. Realizar os seus desejos. Eu gosto muito da voz dele, porque encaixa perfeitamente com qualquer personagem. O que está aqui, pelo que vejo o amigo, é você. Qual seria o seu nome? Aladdin. Os seus desejos vão conceder. Você pode fazer tudo. Não! Algumas coisas estão fora da minha mão. Tipo, o que é então? Vamos lá que eu te dou uma explicação. Não posso matar. Não, não. Fazer ela te amar. Não, não. E reviver pessoas. Acertei, não gostei, então a resposta é não. Mais desejos eu poderia pedir. Não! Sem reembolsos, meu colega. São somente um, não sei, ainda não sei, ainda não sei. Eu estou gostando bastante da forma como está justamente falando dos diálogos dos personagens. E com uma letra e uma vibe da música que realmente combina muito bem. Cóssegos e fenomenais e seu coração é puro. Eu sei, meu rapaz, o que vai querer é só vir pedir pra mim. Porque, meu caro Aladdin, nunca teve um amigo assim. Nunca teve um amigo assim. Tem uma garota gênio, só que ela é princesa. Oh, atenção! Ela só pode ter alguém da realeza. Gênio que pediria a liberdade alcançar. Farei meus dois pedidos e no terceiro juro vou te libertar. E o que vai querer? Eu vou pensar aqui, já sei como entrar enquanto a Jasmine. Gênio, quero ser um príncipe. Claro que sim! Um príncipe ali, rei daqui, Ariababa. Nossa, essa música é muito marcante. Eu quero ver. Ela vai se apaixonar por mim. Mas tem como não ganhar. Jasmine, vai lá, vai lá, vai lá, príncipe ali. Eu vou na mentira de ser quem eu não sou. Pra conquistá-la, tenho que ser eu mesmo. Mas nas palavras falsas de um membro de sua corte, Pra salvar minha vida, eu perdi mais um desejo. De meu nobre sultão Javar é um mentiroso. Suas mentiras hoje ao chão por aquele mesmo garoto. Eu não vou poder te libertar, porque o pedido eu preciso. Eu não quero te magoar, porque você é meu amigo. Eu não sei porque, tentei confiar. Mentir pra todos, tento, porque não mentiria pra mim. Amigos, não beijam. Realmente a Jasmine ficou meio magoada. Pra ganhar. Aqui é saber, faz o que você quiser, Aladdin. Nossa, a forma como a música mudou pra uma vibe assim mais calma. É realmente muito impressionante ter essa troca de vibe da música. Que não dá, assim, aquela quebra da música. É algo, justamente, uma transição na música Que encaixa muito bem, sabe? Vai mudando muito bem. Eu tenho a missão de ter razão e todo esse poder nas mãos. Você é um gênio, então terá que obedecer. Eu tenho poderes cósmicos e fenomenais e seu coração é puro. Eu sei, meu rapaz. O que vai querer? É só vir pedir pra mim. Porque, meu caro, Aladdin, nunca teve um amigo assim. Bomba Rondão Fala nada Querem mesmo, mas não querem? Então lá vai Gênio Iron Master Não vai rimar com nada Tchau Ok Tem muito tempo que eu não vi esse final assim E não remarco com nada, igual ele acabou de falar. Enfim Eu gostei muito da vibe que a música teve. É realmente uma vibe muito boa, assim. A grande parte da música, claro Tem aquela vibe assim mais alegre Uma vibe Mais envolvente, assim Que dá vontade de continuar escutando. E a vibe que combina muito bem Com a temática, assim Do filme, do Aladdin Uma coisa assim Que se encaixa bem também com os personagens. As vozes também encaixaram bem Do Iron Master e do Papairo da Batata E eu recém comentei, né Da forma como a música foi mudando ali pro final Quando chega, assim Um momento mais tenso da história Que ela dá, assim Uma grande, assim Acalmada Naquela vibe mais divertida que tava, sabe Na música se acalma Mas Ela Terce uma transição na vibe De uma forma muito boa Mas não é aquela forma que Quebra, assim No meio da música E parece que do nada trocou É realmente uma forma Que ela vai mudando, assim Aos pouquinhos E consegue se encaixar bem na música Fica fazendo com que não perca Aquela expectativa alta, assim Que tá ali com a música Assim Como eu posso dizer Não sei Ah, tá curtindo a música ali Daí quando vem a música Quebra, assim E fica, tipo Ah, sabe Dá aquela desanimada Isso a música não tem Exatamente porque Essa transição da vibe mais divertida Pra vibe mais calma ali É muito bem feita, sabe Muito bem construída Até porque Por mais que a música Teja bastante diálogos Os Angels 2 Ainda assim Vai focando até bem na história Falando dos diálogos deles Falando Fazendo referências As músicas Eu adoro aquela música Que fala Do Do príncipe ali Ah, não lembra Mas tem uma música ali Que eu comentei durante o vídeo Que ela é bem marcante Foi bom estar isso na música Mas tem também bastante Do refrão Que fala logo nisso Do refrão amigo assim Foi uma coisa que Ainda assim Saiu meio Assim O título da música Ela não teve tanto destaque No refrão Mas ainda assim Combinou ali com o momento Sabe Quando ele fala Ah, você nunca teve um amigo assim E vai Como pode dizer Falando assim Da relação Que o Aladdin e o Jane tem E gostei também Que do final Foi contando Até bem assim Sobre a história De uma forma bem direta Mas de uma forma Que mesmo alguém Que não conheça o filme Possa entender Mais ou menos Que caminho foi seguindo Sabe Claro, de uma forma Bem resumida ao filme Mas ainda assim A forma como eles vão Conseguindo contar a história Só com o diálogo Entre os personagens É realmente muito boa Mas enfim Eu gostei muito dessa música Acho que vai Pra minha playlist Músicas favoritas Porque a vibe da música É realmente muito boa Uma coisa bem divertida De escutar O beat da música É bem marcante E as vozes se encaixam bem E eu já assisti outros vídeos Adoro músicas com diálogos Quando é música Assim de filme da Disney Adoro referências Às músicas do filme original Mesmo E teve nesse aqui também E sim E uma coisa que eu Recém falei Mas que eu vou reforçar de novo É o fato de como Eu gostei Que mesmo a música Repete de diálogos Entre os personagens Ainda assim Conseguiram contar Até bem sobre a história Sabe Dá pra entender Claro Não com extremos detalhes Mas dá pra entender Ali mais ou menos O caminho que foi Seguindo o filme do Aladdin Mas enfim O vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau